Olá, eu sou João Catarino, sou português e sou ilustrador, mas sobretudo sou professor de artes visuais e tenho o prazer de vir aqui à vossa escola dar um workshop de desenho no exterior, de desenho feito em cavernos de viagem. Em princípio, e depende do tempo, depende da luz, o workshop vai organizar-se conforme o momento, conforme a luminosidade, conforme a própria maneira como as pessoas interagem com as condições não só atmosféricas, mas também ambientais. Vamos usar aguarelas e vamos usar, sobretudo, formas de registar que sejam práticas e que sejam adaptáveis ao terreno. É muito importante, neste tipo de workshops, estimular formas de ver, muito mais formas de ver do que até formas de fazer. Vamos, certamente, deparar-nos com situações que são inesperadas e o desenho vai-se adaptar às situações inesperadas e vai evoluir no tempo. Coisas que estariam fora do lugar e que passam a estar no lugar e coisas que estavam no lugar e, entretanto, desapareceram. No nosso workshop, vamos, como falei há pouco, ter muito mais atenção com a forma de olhar, com a forma de ver, do que propriamente com as técnicas e com as formas de fazer. Há dois autores que me conduzem um pouco a este tipo de exercícios. Um é o Edward Hopper, pelos ambientes que cria, pela atmosfera, pelas questões que ligam à melancolia, à solidão, à atmosfera dos grandes espaços solitários, que nós podemos ver nas pinturas de Hopper e outro, Hockney, David Hockney, até pelos exercícios de linha que nós conhecemos e por, dos altos contrastes e por sobreposição dos elementos que fazes como se fossem colagens. Vamos deambular por estes lugares, tanto dentro da escola como fora dela e gosto que os exercícios não estejam demasiado presos a uma estrutura prévia, porque isso, de alguma maneira, nos trava ou nos torna reféns de uma forma de estar e de fazer que, na realidade, depois não se passa bem assim. Portanto, pode ser muito interessante encontrar motivos nos corredores da escola, olhar na janela lá para fora, nos degraus de uma escada e ser interceptado por pessoas, entretanto, que passam e que nos travam ou cortam o campo visual. Normalmente, ando sempre com este tipo de cadernos comigo, no dia a dia, e não com qualquer propósito de ordem artística, mas muito mais como uma forma de estar e de respeitar os momentos que tenho para mim mesmo, do ponto de vista de que posso reservar, enquanto desenho, um tempo de reflexão ou de meditação que faço através do desenho. Portanto, o que interessa, sobretudo, é o tempo do desenho, não propriamente o resultado que daí puder vir a sair. E costumo estar no meu meio favorito, que são as praias e que são as montanhas e os percursos na natureza. Mas também as cidades. Costumo fazer desenhos que se apoiam, sobretudo, em alto contraste e em formas que resumem as cores em duas ou três e que se sobrepõem as cores como se fossem camadas, como se fossem layers ou como se fossem colagens. Acho que a forma de olhar pode, de alguma maneira, compartimentar-se por zonas de atenção que são diferentes umas das outras. Se eu foco só aquilo que é vazio, ou se eu foco só aquilo que é escuro, ou se eu foco só aquilo que é mais cromático. E podemos, de alguma maneira, fazer disso também um exercício. E aí E aí E aí E aí